Maria Fixa, do Unidep Futsal, do time Sub-20, relata como está o time para o início da competição, para o primeiro jogo, quinta-feira, às 18h30. O coração está a milhão, né? Primeiro campeonato do ano, na nossa categoria, e o coração está a mil, muito ansiosa para o jogo. E como que tem sido os trabalhos aí no dia a dia, com a técnica, com as jogadoras, para vocês chegarem e fazer o melhor de vocês lá em quadro? A gente está buscando o nosso melhor rendimento, com os treinos e tudo, já a intenção para o jogo, e estamos aí, estamos treinando no nosso maior rendimento para tentar ir bem na competição, né? Tentar ganhar lá. O início da temporada 2024 para o Futsal Feminino de Pato Branco é com a equipe Sub-20 em Cascavel. Vamos enfrentar a equipe do Stein de Cascavel e a equipe de Colombo também, né? Então, metade do nosso grupo se desloca para lá, já para iniciarem as competições, agora já é valendo, fizemos três amistosos antes, né? Três jogos treino. E depois, na sequência, a gente já tem a estreia em casa, contra Telemaco, no próximo dia 7, pelo Paranaense, a Série Ouro do Paranaense, que já é uma guerra, né? E na outra semana, estreamos em Londrina, contra a equipe de Londrina, pela Liga Nacional. E aí não para mais, né? Até agosto a gente tem jogo praticamente toda semana, todo final de semana, ou duas vezes por semana, a gente vai estar jogando. O jogo de sexta-feira, 29, será às 13 horas. Já pela Série Ouro Adulto, o jogo do dia 7 está agendado para às 18 horas. Dia 13, pela Liga em Londrina, a partida acontecerá às 16 horas. A equipe vem treinando desde fevereiro. E a expectativa é muito grande, né? Como é o meu primeiro ano aqui no projeto, o primeiro ano na cidade, um novo clube, nova treinadora, Rafa, novas colegas de clube, né? Bastante atleta com bastante rodagem, bastante passagem. Então, a gente está com uma grande expectativa esse ano. Quando você fala nessas atletas mais experientes, isso para ti, você aprende e te ajuda também, quanto profissional, quanto atleta? Ajuda, com certeza. Eu já vim para cá sabendo que iria ouvir algumas atletas. A permanência da Grace, que é uma atleta bem conhecida aqui, atleta de seleção brasileira, campeã pela seleção brasileira. Então, é uma atleta que me ajuda bastante no dia a dia. Para o Sub-20, falta pouco para a estreia. O adulto, mais de uma semana. Enquanto isso, a técnica aproveita para alinhar detalhes, pensando em bons resultados. O bem maduro, que gosta de trabalhar, é um grupo acostumado a vencer, que vieram de equipes vencedoras também, de bons trabalhos, de bons treinadores. E eu estou bem contente, bem satisfeita com o desenvolvimento dela. São meninas que não querem perder de jeito nenhum, que ficam buscando soluções para os problemas, né? Isso que a gente precisa desse auxílio. A gente vai dando direcionamento, mas precisa que elas queiram também. Esse grupo é um grupo que quer bastante.